Olá, tudo bom? Hoje estou aí com mais um vídeo e quero mostrar para vocês essa mola e essa nobradiça. O bradiça aqui tem três polegadas e meia. Essa mola aqui é de amortecedor de mola, que é a bengala que vai na frente da mola. Então eu vou fazer um puxador usando as duas peças. Inclusive estou reaproveitando esse aqui e também estou trabalhando porque é muito antiga, com igreja e portal. Então vocês acompanhem para vocês verem como que pode fazer um puxador de gaveta. Em cruzeiro eu vou usar essa esmeriladeira, mas se não tiver muita pressa vai fazer até com a serrinha serra a pele dos acompanhantes. Então, aproveitando aqui quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o meu canal e já atingindo a marca de 100 mil inscritos. Muito feliz, muito contente por essa marca. Eu achava que não conseguia chegar a essa marca, mas foi muito bom. Eu acho que vocês todos fazem parte dessa marca. Eu me dedico aqui a vocês que têm acompanhado, têm comentado aí, fez as críticas construtivas, né? É muito importante para a gente, né? Para a gente estar melhorando em alguma coisa. A intenção de melhorar mais ainda, né? é porque a gente nunca sabe tudo, né? E esse jeito da gente, sim, tem de falar e quero agradecer a todos vocês aí por ter acompanhado. Então, valeu! E aí 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 vocês estão vendo que essa chapinha aqui ó ela é da da mesma espessura da broca né que é broca 8 eu vou usar um pedacinho de lima chata para mim cortar aí tá aí o puxadorzinho já pronto agora eu vou dar uma vou dar uma escovada nele aqui na escova de aço vocês podem ver que eu dei uma escovada na escova de aço na esmeril deu uma polida nele né agora é só colocar os parafusos e adaptar na gaveta é isso aí